Ele ou ela fica ou sai da sua vida? E se ficar, como será? Como tende a ser tudo por aí a dois? É o que eu vou te contar depois da vinheta, então vem comigo! Muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e pra mim é o prazer de sempre te receber por aqui pra começarmos mais um vídeo, mais uma leitura de tarô e baralho cigano, vida afetiva em questão. E você vai escolher aqui, Gnomo ou o Faraó pra te acompanhar na leitura de hoje. Qual é a boa do dia pra você? Quem você sente que te chama mais pra leitura? Faz a escolha, pausa o vídeo se precisar pra se concentrar e vem comigo, eu vou começar pelo Gnomo, tá? O Faraó então volta pra mesa daqui a pouquinho. Vamos nessa, tarô, baralho cigano e cartas de oxo pra você nessa leitura. Fica ou sai? E se ficar? Será que vai ficar enrolando? Seu ser de luz aí tá enrolado? Me conta, tá mais enrolado que pipa no fio? Ô, ser de luz! Solta essa pipa aí, meu filho! Vamos ver como é que as coisas tendem a ser. Botando arcanos maiores aqui, pra começo de conversa. Opa! No tarô eu vou só com os arcanos maiores dessa vez, tá? Pra gente ter aqui um dinamismo maior, e aí eu já coloco na sequência baralho cigano e cartas de oxo. Mas olha só os arcanos que vêm pra você. Sol, julgamento e carta do mundo, tá? Então isso daqui não fala de modo algum a respeito de desistência, beleza? Não é uma pessoa que sai da sua vida com essas cartas não. Aqui tem muito caldo pra desenrolar, muito caldo pra ferver, muitas degustações a serem feitas aí com esses arcanos, né? Porque o sol tá falando de uma grande conexão que quem você mentalizou sente por você. Na verdade, é uma conexão existente entre ambos. Então isso diz respeito ao seu sentimento não ser em vão. Esse arcano do sol fala dessa conexão, fala de um grande caminho de sucesso, de felicidades a dois aqui. Então isso de alguma maneira é sentido. Essa leitura envolve previsão e ela também vai te posicionar. Por quê? Tarólogo precisa fazer isso pra você. Te mostrar qual é a tendência do que a gente tá buscando aqui como questionamento e qual deve ser o seu posicionamento diante dos fatos também. Senão a gente fica numa máquina de adivinhação e é assim que muita gente se decepciona. Ah, o tarólogo falou que tal coisa ia acontecer e nunca aconteceu. Muita gente tem esse tipo de queixa. Por quê? Porque o tarô tá sendo tratado do jeito errado. A gente pega as tendências pela previsão e também a gente precisa saber se posicionar, tá? Então com esse arcano do sol você sabe que o seu posicionamento é o de permanência, é o de confiar no seu sentimento. Por quê? Ele fala de muita conexão. Ele fala aqui de um caminho de grandes possibilidades. Olha só, o julgamento apontando pra uma ideia de recomeço, pra um despertar, pras coisas fazerem mais sentido a partir daqui. Então se você, por exemplo, tá na seguinte situação, vai ou não vai, idas e vindas, é uma situação muito frequente na qual as pessoas se encontram pra virem participar desse tipo de vídeo sobre leitura de tarô, né? A pessoa fica ou sai. Por quê? Tá voltando. Tá naquele efeito ioiô aí com você, né? E aí você não aguenta mais. O ser de luz lá, enroladão, pipa no fio. Então não dá, né? Pois é. Só que esse julgamento pode ser um marco aqui entre vocês. Por quê? Ele traz uma dose importante de despertar, sabe? Um estalo assim. Opa! Começa-se a entender... Começa-se... É. A entender mais do que estar em jogo pra fazer valer mais a pena. Ok? Então esse julgamento vem falar de um recomeço, vem falar de nova chance, nova oportunidade a dois, reaproximação, reconciliação, tá? Então isso traz aqui muita oportunidade mesmo. Ok? Não são mensagens que estão na mesa mostrando, por exemplo, situação de desistência, uma pessoa que se afasta definitivamente. Não é essa tendência que nós temos. E o mundo está falando de uma dose ainda maior de sentimentos recíprocos, né? Como o sol já trouxe uma boa dose disso e o mundo reforça. Porque aqui sim nós temos um arcano de posicionamento, nós temos um arcano de encaixe, hummm, né? Um encaixe pras coisas e é isso mesmo. Por quê? É tudo fazer mais sentido. O mundo é posicionamento, é a gente começar a experimentar a sensação de viver a experiência certa, estar no lugar certo, ter a pessoa certa, sabe? Então, com esse mundo vindo aqui logo depois do julgamento que traz um despertar, eu vejo esse tipo de sentimento desabrochar aí, né? Então, o que está na mesa aqui pelo tarot pode mostrar o seguinte, uma grande conexão, uma conexão importante que você tem com quem você mentalizou, talvez tudo como aconteceu até aqui nos explique que não era a hora certa ainda. E as coisas têm a hora certa, não tem muito jeito. Pode existir essa grande conexão a dois, mas duas pessoas em momentos diferentes da vida, com prioridade diferente, sabe? Até que os astros possam se alinhar melhor, digamos assim, né? E exista uma conjunção mais favorável dos planetas aí para que vocês consigam ter uma oportunidade mais clara, uma compreensão do significado de um poder ter a companhia do outro. e eu vejo esse tipo de situação se apresentar aqui, né? Então, a previsão pelo tarot é muito positiva, falando da tendência de uma melhoria de relação, de mais oportunidades a dois, tá? De uma situação que desenrola, então, é o ser de luz parando com essa história de pipa no fio. Beleza? E no que diz respeito à sua parte de posicionamento, essas cartas falam assim, olha, confia no seu sentimento. Muito provavelmente isso não é em vão o que está aí em você, ok? Então, vamos seguir a leitura, vamos para o baralho cigano ainda para a gente ver o que mais a gente vai alcançar aqui, né? Seguindo para você, está curtindo? Já deixa o like, não fica sem fazer isso, porque é uma ajuda muito importante que você dá ao canal, tá? Com o seu like, se for a sua primeira vez, se inscreve também. E eu ainda quero saber de você, você curte ler da atração? Então, o que você acha de eu começar a trazer mais esse conteúdo no canal? O vídeo mais recente foi muito, mas muito importante para todo mundo, se você ainda não viu, olha, você está perdendo, que foi sobre o que acontece quando você pensa muito em uma pessoa. Eu apliquei muito de ler da atração naquele vídeo, tá? Está passando aqui o cardzinho, já dá uma separadinha aí para você ver depois desse vídeo. Se você não conferiu, vai na minha, é muito importante para você esse outro conteúdo do canal, tá? Suas cartas do baralho cigano agora, vamos nessa. Peixes, cavaleiro, âncora e raposa surgiram na mesa aqui, tá? Então, olha aí suas cartas, ok? Carta dos peixes, indica uma energia muito próspera entre você e ele ou você e ela. Então, coisas muito boas para acontecerem. E o cavaleiro, que é o movimento, é a iniciativa, é a atitude que falta, certo? Então, olha o ser de luz desenrolando a pipa do fio aí, né? Fazendo esse trem andar, beleza? Os peixes, trazendo a prosperidade com o movimento do cavaleiro, eu acho uma mensagem incrível para qualquer tipo de questão que a gente esteja colocando na mesa. Isso vindo como resposta. Muita coisa boa em movimento, tá? Em outras palavras, é isso. Então, fica ou sai. Pelo tarot, a gente já viu. Não há aqui uma coisa de falta de conexão. É muito mais a ideia do momento errado do que de falta de conexão entre você e quem você mentalizou aqui. E nós vimos tudo apontando para uma boa direção. O baralho cigano traz mais dessa questão, certo? Nós temos ainda a âncora que vem mostrar estabilidade. Ah, e você fala assim, agora sim, é isso que eu queria, é isso que eu preciso. Por quê? Eu estou endoidando com esse ser de luz aí que não sabe o que quer, que fica e depois sai, depois volta e vai, vem, enrola e desenrola. Qual é que é? Né? Então, a âncora, ela traz uma situação mais linear, mais firme, mais estável no emocional. Isso mostra muito de uma energia de alguém passando a se firmar mais com você. Então, isso é tendência pelo caminho, tá? E essa âncora vem ao lado da raposa. Certo? E o que essa raposa vai dizer para nós aqui pertinho da âncora? A mensagem de olhos abertos, de atenção com as oportunidades, tá? E também a cautela. Ela pode mostrar, essa raposa, que as coisas estão se encaminhando, mas é o momento agora de observar. Talvez você tenha algo a aprender com o comportamento de quem você gosta com você. você tenha a aprender com o que tem acontecido. Então, olha para si, encontre algumas respostas aí no seu interior, na sua espiritualidade, porque eu acho que isso é importante também de você para você, no que diz respeito à sua dose de amor próprio que é necessária, tá? Mais uma vez, isso foi comentado no vídeo anterior do canal, o que acontece quando você pensa muito em uma pessoa. Inclusive, lá eu dei dica para você poder se favorecer no amor, tendo a chance de atrair quem você gosta para perto de si. Tem um tipo de energia que você precisa trabalhar para isso, tá? Não é ficar no mesmo padrão mental. Então, reforça a ideia. Vai lá e assiste esse vídeo se você não assistiu. E me conta aqui abaixo, você curte Leia da Atração? Se você curte, me conta aí. Eu quero. Eu quero vídeos sobre isso. Por quê? São as suas conquistas na vida, materiais, emocionais. É disso que eu vou falar. E essa raposa, então, nesse momento, ela pede para se ficar de olhos abertos, tá? A oportunidades e cautela na maneira de agir com as coisas. Isso traz uma dica especial para nós, né? Então, é o movimento do cavaleiro trazendo prosperidade a dois, mas também a cautela da raposa. Olha, não queira que as coisas sejam da noite para o dia, tá? Veja um desenrolar interessante aqui, mas não de uma vez. não é o ser de luz aí também, né? Soltando o carretel de uma vez só, não, tá? Então, veja uma coisa que acontece aos poucos, mas que aponta para excelentes condições aqui em termos de relacionamento, tá? Especialmente com a âncora trazendo estabilidade. Se é o que você busca, um relacionamento sério, uma pessoa firme ao seu lado, nós vemos essa questão aqui apontando, ok? Vamos fechar para você com as cartas de Oxo. Essa âncora no que diz respeito ainda a posicionamento para você falou assim, o que é importante para esse momento da sua vida? Realmente estabilidade emocional. O que você de fato precisa é de um parceiro, é de uma parceira, é de alguém ao seu lado que caminha junto, então isso precisa ser parâmetro para você também. Não vou mentir para você. Comece a observar o quanto a pessoa de quem você gosta sinaliza ser uma pessoa parceira com você, né? A pessoa que tem a disposição de caminhar. Você precisa observar isso também. Nós vemos a tendência do jogo, mas a parte que você não pode deixar de olhar é essencial também, tá? O quanto você sente tudo apontando realmente para a direção que você deseja. Vamos lembrar, nem sempre o que a gente deseja é o que a gente precisa, tá bom? Isso é realidade, é o que realmente nos coloca na felicidade concreta e não nas ilusões. E as cartas de hoje para você são a participação, a comparação e também a receptividade, certo? Tenho aqui duas situações importantes e tenho positivas, aliás, e tenho uma que não é tanto assim e que vai trazer um cuidado. Participação. Mostra então uma pessoa mais participativa com você, o que eu acho que é essencial exatamente para o que estávamos falando agora, né? Você começar a perceber. É a pessoa que se coloca na jornada com você ou que fica evitando ou que fica com desculpinhas e tal. Se tem sido muito assim, você não pode ignorar esses fatos. Vemos uma tendência positiva, mas não ignore os fatos, tá? Aqui nesse canal, eu nunca vou te colocar só para dormir, tá? Não é conversa para boi dormir. É para te mostrar sim o que o tarot aponta para a vida, mas também para te ajudar a perceber a sua realidade. E para tentar modificar isso exatamente com conteúdos de lei da atração que eu posso trazer para você, né? Participação de qualquer modo mostra alguém mais ao seu lado. É uma dose importante do que a gente precisa ver aqui, ver acontecer, né? Para que essa estabilidade se manifeste, para que essa prosperidade se manifeste. Então, alguém que precisa estar mais na jornada com você. Vemos essa questão, tá? A participação. Um outro ponto positivo aqui, ou melhor, vamos tratar do ponto delicado primeiro, aí a gente fecha com uma positividade, né? Comparação. Uma energia de comparação aqui entre vocês. Então, assim, fica ou sai da sua vida? Fica. Como vai ficar? Como serão as coisas a dois? A gente vê um cenário no geral muito interessante, tá? Agora, esse ponto aqui pode atrapalhar a relação, comparação, né? Como as coisas são e como as coisas já foram, sabe? Isso pode partir tanto da pessoa de quem você gosta com você, quanto também essa carta pode falar de atitudes suas, do seu posicionamento que então talvez precise ser modificado, tá? Você entender que é uma nova fase, que é um novo momento, então não adianta querer reviver tudo exatamente como já foi com alguém, cuidado com a comparação. Beleza? Ó, então isso é dica, né? Pode ser uma parte delicada da relação, parte que atrapalha a relação, que atrapalha a conquista e que deve ser evitado então isso daqui. Comparação. Se for o que parte de você, então você está ganhando a consciência nesse momento. Mas essa carta pode dizer também sobre situações que partem de quem você gosta com você. e aí vai ser o seu momento, digamos assim, de respirar um pouco mais fundo, né? Então vê que a pessoa está fazendo comparações indevidas e tal e olha, vamos entender a situação? É o presente, é o momento, é o agora e as condições são essas. Não adianta ficar comparando o que já foi, já foi. Estamos aqui e a vida acontece aqui e aponta a partir daqui. precisa haver esse posicionamento entre vocês. Da sua parte você modifica. Se acontecer de quem você gosta com você, em dado momento deverá ser conversado, tá? Nós temos a receptividade que eu acho que ajuda muito nesse quesito aqui, inclusive, do que deverá ser conversado para se evitar comparações. Receptividade. Então a pessoa que tende a acolher mais, que recebe mais para conversa, que está mais disposta a saber do que parte de você, né? mais em condições de se colocar no seu lugar, a receptividade fala sobre tudo isso. Uma pessoa em mais condições de te receber, tá? E não de ficar no tanto faz ou de ignorar, de evitar se colocar no seu lugar, procurar saber o que você sente. Aqui nós temos então um outro ponto muito positivo. Beleza? Então o balanço geral dessa leitura para você é o seguinte, tem muito aqui informando que vale a pena, né? Não veja uma pessoa que sai, da sua vida, que desiste, que não quer mais nada. Tudo tende a melhorar aqui. Reaproximação, vamos lembrar do julgamento com novas oportunidades a dois, um encaixe, existe muita compatibilidade entre vocês, então eu vejo que tudo pode desenrolar muito bem. E essa leitura te trouxe bastante consciência e posicionamento também. Absorva todos esses pontos, combinado? se foi a sua primeira vez no canal, então não vai embora sem fazer a sua inscrição, deixa o seu like, beleza? Comenta aqui para mim o que você curtiu e não esquece de deixar aí o seu eu quero, se você quer mais vídeos sobre lei da atração aqui, para falar sobre as suas questões materiais, emocionais, vida amorosa, como se favorecer no seu trabalho, no amor, enfim, nos seus relacionamentos, é muita coisa boa que pode surgir por aqui, tá? Eu quero saber se você quer então escreve eu quero. Agora o nosso passezinho de mágica aqui para recolher essas cartas e trazer o faraó na mesa. E o faraó já está na mesa então vamos às suas cartas. Ser de luz fica ou sai da sua vida? Se ficar, como é que tende a ser esse negócio aí? É a pessoa que vai te enrolar ou que vai desenrolar a situação e vai fazer valer a pena? Então saberemos desde já aqui para você. Tarô com arcanos maiores vão apresentar o quê aqui para a gente? O julgamento estava lá junto com o gnomo também então isso é força presente na mesa hoje seja como for para quem for. Aliás, se você fica em dúvida sobre qual pedra escolher na mesa ou qual personagem aqui para a nossa leitura assiste os dois, tá? Procura extrair o que há de melhor para você faça o melhor aproveitamento do vídeo. Então o julgamento estava na leitura do gnomo vem para o faraó ou seja, é força realmente presente na mesa hoje, né? E nós temos além do julgamento para você que está no faraó a temperança e a força. Então galera, o julgamento já vai falar aqui de reconciliação de força de recomeço e de um despertar das possibilidades a dois aí. Então é uma energia de renovação, tá? Isso não vai falar então de cara eu já te dou uma resposta importante. e você sabe que eu não fico enrolando. Quando eu tenho uma resposta importante para dar e ela já aparece eu já te passo. É a pessoa que sai da sua vida? Com julgamento não, tá? Porque isso diz respeito ao que eu estava te explicando. É oportunidade sim de recomeçar pode ser uma nova chance uma nova percepção do significado do que representa estar a dois que parte tanto um pouco mais de você em relação a quem você mentalizou e também ou principalmente já que é o que mais te interessa parte dele ou dela em relação a você né? Aquele estalo poxa agora sim eu estou me dando conta um ser de luz acordou é o galo cantou aí né? Então aí está vindo o julgamento maior percepção do que significa de repente para ele ou para ela a sua companhia e fazer isso valer mais a pena nós temos uma força reconciliadora aqui não somente no julgamento mas também na temperança que é a harmonização de relações é uma energia aqui de cura das emoções é uma energia de alquimia tá? Então para você que está naquela naquele relacionamento ali ping pong bolinha que vai e vem né? Ser de luz vai depois volta aí fica um pouco aí sai daqui a pouco volta briga desbriga faz as pazes desfaz as pazes enfim ó aqui a gente tem uma questão de respirar organizar ajeitar a situação na temperança tá? É um arcano muito importante de superação aliás a superação que está no julgamento e na temperança então existe uma força muito importante de superação de você com ele ou com ela neste momento então se vocês brigaram por exemplo estão sem se falar né? a pessoa se afastou não sei o que vai ficar assim? Não a gente vê aqui uma força que muito mais aproxima do que afasta ok? Então isso é tendência importante e nós vemos a partir dessa vibração que está aqui na força dificuldades problemas sendo resolvidos entre vocês porque a força é um arcano de resolução tá? de se conseguir encontrar caminhos para lidar com dificuldades então provavelmente os impasses que você tenha com o seu ser de luz aí os termos aos quais vocês não conseguem ou não conseguiram chegar de jeito nenhum né? porque tá dando choque demais cada um quer colocar suas condições e o outro não aceita aqui a gente vê então um meio termo digamos assim a temperança favorece isso mais harmonia né? mais calmaria sabe? então assim conseguir sentir as coisas mais verdadeiramente como elas são isso traz sim um recomeçar então com os arcanos do tarot e eu tô só com os maiores pra você dessa vez pra gente ter aqui uma dinâmica e já partir pro baralho cigano e pras cartas de oixo mas só com o tarot eu já te falo então a tendência não é a de alguém que sai da sua vida é de alguém que permanece e como vai ser? como vai ficar? ser de luz enrolando aí a situação igual pipa no fio ou vai desenrolar essa pipa? vai desenrolar essa pipa né? a tendência é essa e qual deve ser o seu posicionamento então diante desses fatos? realmente encarar o presente como uma nova chance um novo recomeço tá? então já te dou uma dica especial e que de alguma forma veio também pra galera que tava no gnomo evitar comparações se você tá pensando em alguém com quem você já se envolveu e se afastou não querer reviver exatamente tudo como era antes tá? o tarot tá mostrando oportunidade de vocês conseguirem lidar com os impasses força de superação de reaproximação mas pra experimentar um cenário novo então permita-se a novas experiências não queira resgatar uma certa rotina do passado com alguém não é por aí que será o caminho tá legal? trago então essas boas novas pra você vamos no baralho cigano agora? só vamos né gente? tá curtindo? bota o seu like aí agora dá aquela forcinha pro canal se inscreve se for a sua primeira vez e a mesma pergunta que eu fiz pra quem tava na leitura do gnome eu falo pra você você curte conteúdos de lei da atração? me diz abaixo eu quero se você quiser mais vídeos sobre isso no canal o vídeo mais recente que eu fiz eu apliquei esse conhecimento e foi um vídeo muito mas muito importante pra você caso não tenha assistido olha gente tá perdendo não deixa de ver vai passar no final aqui da sua leitura vai ficar na tela final o cardzinho dele depois dessa leitura vai lá e assiste onde eu falei sobre o que acontece quando você pensar muito em uma pessoa e eu dei dica pra você poder ter ao seu lado quem você gosta existe um posicionamento que você precisa ter pra isso essa dica de ouro foi dada lá nesse vídeo então não deixa de assistir e agora no baralho cigano aqui pra você o que a gente tem mostrando mais sobre o fica ou sai e como vai ser então o que fica fica já vimos isso opa né então a gente já tem ó dei um tapa no peixe aqui a gente já tem essa ideia que eu acho que já traz uma injeção de ânimo né e o seu posicionamento a gente já viu qual é despertar recomeçar então olha isso envolve a necessidade de dar uma limpada no passado né a gente tá falando aqui sobre relevar certas coisas perdoar esquecer de certo modo que já foi porque isso abre espaço né pra recepção de novas energias e um tarólogo precisa fazer isso pra você te dizer qual é o posicionamento diante dos fatos o que você precisa perceber quais são as orientações do tarô um tarólogo principalmente orienta não fica só tentando adivinhar as coisas né porque adivinhações são sempre falhas a gente então pega a parte de previsão que nos mostra as tendências e também precisamos nos situar no agora o que precisa partir de nós né e até pra gente aplicar a lei da atração no que eu preciso vibrar o que eu preciso criar pra minha realidade pra atrair o que eu quero eu tô aqui pra te falar sobre isso e é o que vai te colocar nas suas conquistas materiais emocionais tá então a gente tem que saber se posicionar aqui não só ficar no que vai ser o que será futuro adivinhação e o agora gente a vida tá aqui não tá no depois tá o seu baralho cigano aqui então tá trazendo o seu cigano já seu ser de luz é um cigano explode o coração cigano Igor hum então as suas cartas do baralho cigano dose de palhacitos do Leandro na leitura né mas é aquele negócio vamos sorrir porque chorar entope o nariz né galera e o baralho cigano pra você traz a cruz traz a criança traz os lírios e a carta dos peixes e eu vou dizer que o baralho cigano pra você veio incrível e explico por quê primeiro porque uma alta dose de superação de dificuldades a dois foi mostrada a nós no tarô aqui com o julgamento e com a temperança certo certo te expliquei isso um recomeçar harmonização de casais aqui né uma energia mais tranquila onde tá de repente conflituosa certo e nós temos os lírios no baralho cigano que também traz essa vibração de harmonia de mais virtudes manifestadas a dois ok e essa carta dos lírios então trazendo essa condição gera o que entre você e ele ou você e ela prosperidade um caminho próspero a dois então nós já falamos de alguém com a maior tendência a ficar ao seu lado a participar com você da jornada e como serão as coisas né pra onde tudo aponta temos uma energia próspera então aqui tá e prosperidade envolve continuidade envolve as coisas sendo levadas a sério tá então nós temos uma energia que é de mais comprometimento também surgindo aqui entre vocês e olha a parte de superação das dificuldades que eu também falei no tarot com a força que traz caminhos pra resoluções saber aprender a lidar com as dificuldades o tarot aponta pra essa condição então entre vocês uma pessoa mais interessada em resolver né os problemas com você e essa energia de superação veio no baralho cigano também com a cruz que é propriamente superação de dificuldades essa cruz aponta também pra uma questão de destino não é por acaso então olha só nada é por acaso não é por acaso que o seu caminho se cruzou com o da pessoa que você tá mentalizando que vocês viveram determinadas situações que um certo sentimento surgiu em você né então nós temos a ideia de destino não no a gente precisa entender destino não é assim ah então tá no meu destino então é até eu virar a caveirinha né é até eu bater as botas não destino é o que de alguma forma está no seu caminho porque faz todo sentido pra sua experiência de vida pra sua evolução espiritual isso é uma ideia de destino aquilo que surge que não é por acaso é como experiência de vida pra você ahuuu né beleza então então essa cruz também aponta pra isso e aponta pra uma ligação espiritual o que tem tudo a ver com a coisa do destino porque não é por acaso então pode ser um reencontro de alma aí também especialmente gente aí eu vou falar um negócio importante agora se você vive uma relação que tem muita confusão é meio coisa de gato e rato mas assim por mais que briga um não fica sem o outro parece que dá saudade de brigar né é só ligar pra falar o montão agora sim né mas faz falta aquela pessoa nem que seja só pra te xingar as vezes né então se for se for assim isso é muito coisa de encontro de alma tá de questões que vocês podem trazer de antes pra serem tratadas agora por que que um não fica sem o outro as vezes você pensa poxa tem hora que eu penso em sair fora disso daqui dessa energia de planos com essa pessoa porque eu gosto mas é tanta confusão mas ao mesmo tempo tem algo dentro de você que fala não fica aí tá e eu diria que esse é o seu posicionamento mesmo eu acho que é mais de permanência do que tentar sair tentar deixar de viver essa experiência por mais difícil que possa estar faz sentido pra você tá e aí nós vemos então essa energia de superação na cruz vai dar certo né o que tiver pra ser superado então será isso tá aqui o ponto de partida é a crença qual é a sua crença no que você quer viver se você partir da ideia de que vai dar errado é o seu deus do sim então te falando sim vai dar errado não foi isso que você alimentou aí né olha a lei da atração que eu tô colocando já pra você nesse vídeo então é o que você tem que trabalhar dentro de si como está a sua crença em relação a que você quer viver com quem você gosta você tem que modificar isso não espera modifica desde já o deus do sim que é o seu cérebro aí vai falar sim pra o que você alimentar de energia né então modifique a sua crença se necessário vai dar certo tá é assim que tem que pensar vai dar certo né mas é a crença não é o pensamento positivo por si só é o quanto você realmente vai internalizar isso e a criança que tá aqui no baralho cigano ela traz uma leveza ela traz força de renovação então olha olha como o baralho cigano tá conversando com o tarot na mesa se você percebeu junto comigo por quê? o recomeço a renovação então que veio no tarot com temperança e com julgamento veio no baralho cigano com lírio e que nós vimos que essa energia harmônica gera prosperidade entre vocês a renovação está também na criança a partir da superação dos problemas na cruz nós temos um ambiente mais leve na criança de mais esperança tá então se nós temos uma mensagem de esperança aqui entre você e ele ou você e ela significa que as coisas não acabaram significa que não se trata de alguém que desistiu da jornada com você pode ser um hiato pode até ser mas fica muito mais com cara de uma vírgula nesse parágrafo aí do que um ponto final da história entende o que eu quero dizer e aí a gente tem que saber lidar com esses momentos como você reverte esse momento a lei da atração a sua crença eu tava explicando agora mesmo a respeito disso pode ter um papel fundamental nisso pequenos milagres podem surgir na sua vida a partir da modificação das suas crenças né você tentar reprogramar isso em si parar de um efeito bola de neve de ai não dá certo ai não dá certo claro não vai dar certo mesmo não é o que você tá alimentando entende a importância então gente o baralho cigano eu acho que foi incrível porque mostra uma pessoa que fica na sua vida permanece na jornada com você nós temos uma força muito importante de recomeçar de renovação de superação tanto no tarô quanto no baralho cigano e tudo isso mostrando realmente um caminho próspero pra ser trilhado então eu vejo aqui uma energia que é muito positiva pra que alguém queira sair dela e energia a gente sente eu acho que você sente isso a pessoa de quem você gosta de alguma forma sente isso também por mais relutante que possa ser por quais motivos forem mas sente isso tá então eu tô percebendo um cenário muito interessante a dois aqui vamos nas cartas de Oxo ainda tem mais pra você não acabou não ser de luz aguenta aí eu vou dizer ainda aqui no baralho cigano pra galera que tava na participação do gnomo olha a importância de participar das duas leituras pode ter coisa que eu vou lembrar de dizer na hora pode ter coisa que vem como insight depois né então se você participou da leitura do gnomo e segue aqui comigo lá pra você uma força espiritual que impulsiona tudo aquilo que eu falei é Exu tá e aqui você que tá no faraó junto comigo a força espiritual que impulsiona tudo isso que a gente tá falando aqui é Oxum tá então Exu lá no gnomo Oxum aqui no faraó e aqui nós temos nada mais nada menos do que a deusa do amor então se é um jogo de fica ou sai e nós temos a deusa do amor presente será que esse amor acabou dificilmente né gente dificilmente deusa do ouro deusa do amor olha a carta do peixe aqui mostrando prosperidade também tá então tem caldo aí é tá pensando o que ser de luz vai desenrolar a pipa do fio pode pode esperar mas também não é só esperar né gente é trabalhar suas energias internas aí pra reposicionamento de vida né a parte que nos cabe e nas cartas de Oxo o que que você tem aqui o sonho a preguiça tá e também caramba essas cartas aqui trazem um cenário que eu vou te mostrar já já e também a orientação olha o que eu vou te falar agora foi na lata o negócio aqui o sonho e a preguiça aí aquela pergunta você sente que a pessoa de quem você gosta te enrola tá te enrolando tá embaçando é o ser de luz pipa no fio mais enrolado do que pipa no fio ah ser de luz toma jeito olha aqui ó a preguiça e o sonho pode mostrar uma pessoa acomodada né na preguiça uma pessoa que fica no mundo da lua nos sonhos e deixa de agir espera que a vida vai acontecer sozinha olha só nós vemos aqui provavelmente a ideia de você gostar de uma pessoa que tá um pouco sem força de iniciativa então tá te enrolando mesmo uma grande chance disso né mas vai ficar nessa ó vamos lembrar que a gente já tem aqui o despertar no anjo do julgamento ele já vem logo com a trombeta ali na orelha do ser de luz acorda ser de luz né então desperta daí sai dessa preguiça sai desse mundo dos sonhos de a vida vai acontecer sozinha tem que fazer acontecer né e aí esse julgamento tá gerando a força que é a mão na massa hum mão na massa onde tá faltando ou mão em outros lugares também aí é com você é então é disso mesmo que se trata beleza mas é bom e aí então é o despertar é a pessoa que passa a ter mais atitude né como vai ficar então você vai continuar lidando com ser de luz pipa no fio te enrolando embaçando né freio de mão puxado ou o negócio vai desenrolar e esse trem vai andar vai desenrolar né porque as cartas de oxo estão trazendo pra nós o cenário o panorama e ao mesmo tempo a orientação e olha só é o anjo do julgamento é o anjo da temperança é o anjo na orientação nas cartas de oxo então há uma força espiritual muito presente aqui mostrando que realmente não é por acaso que você viveu o que já viveu até aqui com quem você gosta que você sente o que você sente que os seus caminhos se cruzaram né precisa aqui alguém acordar nessa história provavelmente é o ser de luz aí dormindo ali tomando um solzinho na preguiça e precisa acordar tirar a bunda do sofá e fazer a vida acontecer porque a vida está aí né gente então disso se trata então respostas finais para você agora fica ou sai da sua vida fica né não vi nenhuma força aqui apontando para a desistência para um ponto final na história tá como vai ficar como tende a ser a dois as tendências são muito animadoras de verdade aqui certo eu acho que faz todo sentido a experiência a dois pelo que foi mostrado aqui nessas suas cartas na mesa e qual deve ser o seu posicionamento então seguir o que vem de dentro com a alta dose de espiritualidade que está aqui seguir o que vem de dentro é o que você sente então não é à toa faz sentido para você né vamos confiar no poder de manifestação na sua vida né como você pode modificar os seus padrões internos volto a dar a dica especial para você assiste o vídeo mais recente do canal o que acontece quando você pensa muito em uma pessoa ela tem um grande favorecimento para você e se você quer mais vídeos como aquele é só dizer aqui embaixo eu quero para você entender mais como manifestar na sua vida o que está te faltando certo essa foi sua leitura então me conta como foi para você deixa o seu like se inscreve segue o instagram do nação esoterismo tudo junto para mim foi o prazer de sempre estar com você desejo ter contribuído com a sua necessidade emocional de hoje então gratidão um beijo um abraço e até a próxima até a próxima